Seu rosto mal dormido, amanhecido, Traz satisfeitos meus pedidos. Nessas suas coisas de menina, Você tem coisas escondidas, Você tem tempo perdido, Você tem compensação. Seu corpo bem amado, Enriquecido quer, Quer diminuir os seus pedidos. O que era renda aparecendo, Crescendo é lingerie, Que se esconde justamente, Onde eu quero, onde eu quis. Pele branca, mancha roxa, Tanta raça, tanta força, Puxa vida, gorda doce, Que bacana, seu enxoval.